Olá pessoal, olá a todos lá em casa. No dia 31 de julho vamos lançar esta nova música com o nosso para quem não fala português, no dia 31 de julho vamos lançar uma música com o Saad, então vai ser um prazer de vocês. Exatamente, stay good, stay safe, pessoal, fiquem bem até já, beijos e abraços. Boa noite.